É galera, eu pensei muito, muito, muito em fazer isso, eu tô com muito medo, mas eu acho que vai dar certo, eu nunca gosto de machucar ninguém, eu sempre gosto de deixar todo mundo feliz, e por isso eu vou fazer isso, e eu acho que vai dar certo. É gente, eu não tô acreditando que eu vou fazer isso, gente, eu não tô acreditando que eu vou fazer uma coisa dessas, e eu já vou fechando a porta aqui, porque ninguém pode ouvir isso, o que eu vou fazer agora? Agora, eu tô com muito medo, mas eu acho que vai dar tudo certo. É galera, como vocês podem ver, eu tô fazendo as minhas malas, e assim, eu vou explicar mais ou menos o que que tá acontecendo, seguinte, daqui a pouco, falta 3 dias pro aniversário da Ana Júlia, e o seguinte, a Ana Júlia, ela me convidou pra eu ir pro aniversário dela. Me dá essa panela? Ah, pensei que sim, me dá essa panela, sabe, olha o que é isso? Tá, eu comprei um monte de coisa já pro aniversário. Seu aniversário? Olha aqui, olha aqui. Ai meu Deus, Ana Júlia, só que você não tá entendendo que eu não vou poder ir, cara, você não tá entendendo isso? Eu sou muito boazinha, eu comprei coisa pra gente ir comendo, pode ver? Você pode comer agora? Não, não pode, porque realmente eu comprei coisa pra gente ir comendo na viagem. Tá? Só que você não tá entendendo que eu não vou poder ir nessa viagem? De menina tonta, você não tá entendendo isso? Eu queria, mano, de verdade, eu queria muito ir nesse aniversário, Ana. De verdade, minha baby, eu queria muito ir nesse aniversário. Você vai conversar com a sua mãe. Mas eu conheço minha mãe, eu conheço meu irmão, eu conheço meu pai. Eles não vão deixar eu ir. Ainda faltam alguns dias para acontecer viagem. Tu calma. Literalmente. Ana Julia. Eu estou errada, cara. Foi ruim. Eu mandei o convite para todo mundo. Literalmente, eu mandei o convite para todo mundo. Você mandou para mim? Eu mandei. Eu estou sem celular. Exatamente. Eu esqueci. Sorte que você veio hoje. Nossa, Ana Julia. Eu comprei um monte de coisa. Ah, está ali. Eu comprei para tirar foto. Eu comprei com os palparos na rua, na praia. Eu estou muito mal porque eu acho que eu não vou conseguir. Mas vamos tentar convencer a minha mãe, pode ser? É, galera. Como vocês viram, a Ana Julia me convidou para ir no aniversário dela. Só que assim, eu preciso conversar com a minha mãe. E com certeza ela falou não. Eu falei para você que você está de castigo e não vai sair. Por favor, mãe. Aniversário da Ana Julia. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Aniversário da Ana. Aniversário da Ana. Mas você, por desobedecer, não vai, filha. É, gente. Como vocês viram aí, a minha mãe não deixou. Só que é o seguinte, eu pensei em fazer uma coisa. Só que eu acho que não é tão legal fazer isso. Mas o seguinte, eu preparei toda a minha mala. E eu acho que vocês já perceberam que eu vou viajar para o outro estado. Sim. É isso que você ouviu. Eu vou viajar sem a minha família saber. E eu estou com muito medo. Tipo, como que vai ser a reação de todo mundo. Dos meus amigos, da minha família. Isso é o que eu estou com mais medo. Tipo, total, total. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas como eu sempre mostro a minha vida para vocês. Eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas, ó. Todo mundo curtiu. E, gente, uma coisa que eu não paro de pensar é que eu estou de castigo. Por isso, a minha mãe, ela não deixou eu viajar para o aniversário da Ana Júlia de 15 anos. Só assim, a Ana Júlia é minha melhor amiga. Eu precisava muito, muito, muito. Porque é uma coisa muito importante para uma garota. Quando uma menina faz 15 anos, é uma marca muito importante. Para mim foi, entendeu? Para mim foi. Mas eu sei que isso não é muito legal o que eu estou fazendo. Tipo, eu estou mentindo para a minha mãe, para o meu irmão, para os meus pais. Para a minha família, em geral. Eu estou mentindo para eles. Eu não estou avisando eles que eu estou indo viajar. Só que eu acho que eu vou fazer um bilhetinho. Eu vou escrever uma carta para eles. Para eles, tipo... Para eles verem que eu fui viajar e eu vou deixar a carta aqui. Ou em cima da cama eu vou vir em algum lugar e vou escrever a carta bonitinho. Mas, primeiro, eu tenho que colocar minhas sopas tudo dentro dessa mala aqui. E, de verdade, gente. Eu estou com muito medo. Estou com muito medo. Total. É sério. Eu estou com muito medo de estudar merda. Estou com muito medo de estudar tudo errado. Mas, eu estou... Estou colocando na minha cabeça que é o aniversário da minha amiga. Eu tenho sim que estar com ela nesses momentos. Porque é muito importante. Mas, é isso. Estou viajando escondido. Minha família não pode ver esse vídeo. Meu irmão não pode ver esse vídeo. Mas, eu vou deixar um recado para minha mãe. Então... Tranquilo, eu acho. Ai, o que eu estou fazendo da minha vida, cara? O que eu estou fazendo da minha vida? E, gente... Ai, cara. Eu estou em choque total. Mas, enfim. Agora eu vou arrumar minhas malas. Vou pegar algumas roupinhas aqui que eu separei. Eu vou colocar aqui dentro da minha mala. E é isso. Partiu. Galera, estou aqui colocando as roupas na minha mala. E eu estou pensando. Nenhum dos meus amigos pode saber que eu estou indo escondido. Todo mundo tem que saber que a minha família deixou. E eu estou ferrada, cara. Eu vou ter que mentir também para os meus amigos. Para a família da Ana Júlia. E eu estou ferrada, cara. Eu estou muito ferrada. Mas, enfim. Nossa, eu estou arrumando a mala muito mal. Eu não sei arrumar a mala. Eu não sei arrumar a mala. Quem arrumou a minha mala é a minha mãe. Então, eu estou muito ferrada. Juro. Eu estou muito ferrada. Mas, enfim. Eu vou dar um jeitinho aqui de arrumar a mala. Eu acho que eu vou se ligar a câmera aqui. Vou tentar arrumar a minha mala mais bonitinho. Porque, se não, não vai caber nada dentro dessa mala. Entendeu? Mas, enfim. Eu já peguei tudo. Calça, shorts. Maquiagem. Toalha. Escova de dente. Sabonete. Peguei tudo. Tênis. Chinelo. Já peguei tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês podem imaginar. E, gente. De verdade. Eu estou muito, muito, muito nervosa. É sério. É, galera. Eu já arrumei toda a minha mala para ir viajar. Eu estou com duas malinhas para ir viajar. E agora é o seguinte, gente. Chegou o grande momento de eu escrever uma carta para os meus pais. E eu estou bem nervosa com isso. Não sei o que eu vou escrever para eles. Mas eu vou escrever uma coisa basiquinha. E eu tenho que mostrar que está tudo bem. Está tudo bem. É, galera. Acabei de terminar de escrever aqui. Família. Me desculpa. Mas fui viajar com a Ana e a família dela. Volto em alguns dias. Eu ligo para vocês depois. E amo muito e todos. Tita. E eu vou deixar até um coraçãozinho para eles. Ai, coraçãozinho feio. Mas é isso. Eu amo todo mundo, tá bom? E me desculpa por isso que eu estou fazendo. Eu sei que é doido. Mas, família. Eu amo muito, muito, muito vocês. Mas eu preciso ir no aniversário da minha melhor amiga. E vai ser numa praia tudo. Vai ser de frente. Vai ter uma casa na frente da praia. E eu não podia perder isso, entendeu? Mas deixei uma cartinha aqui para vocês. E amo todo mundo, tá bom? Léo. Meu pai. Minha mãe. Meu irmão. Meus dois irmãos. Minha família total. Eu amo todo mundo. E eu estou com muito medo de fazer isso. Mas eu vou fazer, tá bom? Mas, enfim. É isso. Eu sei que eu estou de castigo. Mas, como eu falei. Eu preciso ver a minha melhor amiga. Tá bom? É isso, gente. Eu vou deixar a minha carta aqui. Em cima da cama. E vou pegar minhas malas. E ir para a casa da Ana Júlia. Em cima da cama. armas malas. K sekura da cama.